Vamos lá. A pergunta é, como que a gente identifica um gaúcho de apartamento? Todos nós aqui já sabemos a resposta, né? A lei da Airfare. É, tá. Inclusive o Léo tá aqui, o Léo tá aqui pra representar isso, né? Não, o gaúcho de apartamento, eu vou te dizer, assim, às vezes ele é difícil de reconhecer. Porque tu, às vezes tu olha assim, tu olha assim, esse aqui não é de apartamento, é impossível ser de apartamento. Mas daí tu vai conversando um pouquinho com ele, tu vai pegando alguns detalhes, né? Porque eu conheci muitos já, que são gauchão raiz, assim, e o cara mora em apartamento. É surfista lá na praia, lá em Floripa, lá e tal, entendeu? E tu olha assim, tu vê, pô, o cara não, né? Mas aí tu vai conversando com ele, tu vai vendo dos gostos, né? O cara tem um celularzinho, faz na Airfryer, né? Gosta de uma caipirinha diferente, de uns drinks, come uma parrigia, né? Já come sushi, né? Se tu come sushi, já te digo que não é. Não é gaúcha em apartamento. Gosta de sushi? Não. Não? E aqui? Gosta. É gaúcha em apartamento. Por que não experimentar o sushi? É bom, né? Eu acho que não faz parte da cultura gaúcha e tal, mas é peixe, né? Daqui a pouco a gente faz um de piava, um de lambari ali, dá pra fazer. Não, frita até vai, mas agora cru não. Se usar pantufo no inverno aí. É gaúcha em apartamento. É nutelinha, é bem nutelinha. Eu tenho uma do Pluto, do Pateta, que eu uso, né? É bem boa. Vai, esquenta os pés, né, cara? Porque frio não dá. É, isso aí. É, isso aí.